e olá amigos do youtube bem-vindos ao canal johnny balagames bom galera vou passar uma explicação rápida aqui sobre o que é gift code e o que é promo code aqui no seu z1 beleza é é a mesma coisa para todos os jogos né é mesmo sendo eles clash of zombies um ou dois outros jogos aí beleza é a mesma coisa é primeiro o promo code beleza promo code é um código que ele é digamos assim um código que o jogo te fornece geralmente aqui no no clash of zombies um ele é só número né é só número e o jogo te fornece esse código para você convidar novos jogadores beleza quando você convida novos jogadores esse código ele vem para cá ó é o nome desse jogador né ele vai ficar aparecendo aqui ó no my invitation é meu convite para você entrar é só você clicar aqui ó onde eu marquei aqui de vermelho e puxa para baixo vai aqui ó recrute tem um mês beleza clica aí aqui ó aqui vai estar o seu código beleza aqui vai ser o seu código esse código aqui é o meu beleza você tem que entrar no jogo para você ver o seu clique aqui no my invitation se você já convidou alguém aí vai estar mostrando o nome o meu código dessa pessoa aqui beleza essas pessoas aí foram as pessoas que usaram meu código assim que eles começarem a jogar é você vai ganhar alguns prêmios aí é olha só para você ver que interessante essa pessoa que usou o meu código ó a 505 dias atrás isso aí dá o que dá quase dois anos né então tem bastante tempo que essa pessoa usou meu código é lembrando que aqui também dá para você ver seu código é o seu código beleza você tem que ver o seu código aí para você convidar novos jogadores se você quiser usar o código de alguém só dá para você usar um código mas você tem que ser novo jogador ou você não não deve ter é não pode ter usado nenhum código né Deus quando você começou a jogar se você já usou algum código já era mas se você não usou ainda é se quiser você pode usar até o meu ou de um outro amigo se você quiser e aqui vai ficar o código da pessoa que você usou beleza esse código que eu usei então não tem como usar mais códigos de jogadores beleza esse aí é o promo code o gif de código é o seguinte o gif de código é como se é o dono do jogo tivesse te dando um código para você digitar e ganhar alguns prêmios beleza então o gif de código gif de código é um código do jogo beleza do próprio sistema do jogo promo code é um código de jogador convidando outro jogador beleza para você digitar o gif de código é tem dois lugar é que a gente pode digitar o gif de código aqui no seu código eu vou fazer um né um é por aqui ó clicando nesse ícone aí eu marquei tudo errado onde tem aqui o a deu até errado ainda onde tem um ícone do facebook aí ó deu para ver aí né bem aqui ó clica aí beleza aí aqui embaixo aqui já tem opção gif de código beleza gif de código significa código de presente né então você pode digitar aí beleza vou deixar na descrição do vídeo e alguns códigos para você beleza é uns três códigos mais ou menos é mas eu já vou digitar um aqui ó para você ver esse aqui eu já usei já até ganhei então você é use logo esse código aí porque qualquer hora eles podem desativar esse código né é isso aí ó king is back o meu vai dar aqui que eu já usei ó a lá você já usou esse código né beleza vou deixar os outros códigos mais dois códigos aí na descrição do vídeo para você tá pegando aí tá usando beleza é lembrando a você gif de código é código de presente um código que o jogo vai te fornecer para você usar ganhar os presentes promo código código de jogador convidando novos jogadores beleza é outro lugar né que eu falei que dá para gente usar o gif de código é clicando aqui na engrenagem ó ó ó clica aqui nessa engrenagem aqui ó se caso lá não funcionar opa clica aí na engrenagem aí daí você clica aqui ó link ADVs e clique aí ó em use código beleza entrando aí é só você digitar o código aí que vai funcionar também eu vou digitar aí ó vou digitar o mesmo código aqui ó King is back é não vai dar em nada porque eu já usei o código né beleza então é isso aí digite aí seus códigos e digite aí os códigos que eu deixei na descrição se você tiver sorte esses códigos ainda vão estar funcionando e você vai ganhar aí uma pequena quantidade de gemas beleza bom vou terminando o vídeo aqui peço a você para deixar o seu like se você não for inscrito no canal se inscreva e qualquer dúvida deixe na descrição aí que eu vou estar respondendo beleza lembrando que eu não jogo mais o Clash of Zombies 2 estou parado aqui Clash of Zombies 1 não estou jogando mais o Clash of Zombies 1 estou parado nesse jogo por enquanto mas futuramente quem sabe eu volto a jogar aí beleza vou terminando aqui fiquem com Deus até o próximo vídeo e valeu